Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, aqui hoje eu vou instalar aqui um armador gente Armador gente, é muito usado em chacra, em pousada, esses lugares onde tem varandas que as pessoas querem armar uma rede, então isso aqui é muito vendido Aqui em São Paulo, como faz muito frio, a gente usa pouco rede né Mas no norte do Ceará, Pará, Maranhão, olá Pará, Ceará, Maranhão gente Lá, como faz muito calor, a gente usava muito rede E aqui eu tenho uma na minha sala, ok, e aqui eu vou na minha cozinha instalar uma Aqui olha só, perfurado, então eu vou jogar uma água assim para limpar aqui as impurezas E vamos ao nosso trabalho Aqui olha, eu vou usar uma massa 2,5 por 1, 2 partes e meia de areia e uma de cimento Para quê? Porque para ficar bem forte mesmo, para poder agarrar bem aqui dentro Então aqui eu vou jogar uma massa bem lá dentro aí ó, para fixar bem ó, legal Aqui olha só, havendo jogado um pouco de massa, eu vou pôr umas pedras aqui ó Vou pôr umas pedras para economizar a massa Só que assim, a pedra é só para ajudar e a massa vai travar bem travadinha, tá bom? Aqui agora ó, já preenchi bastante com massa e pedra Então eu vou vir aqui ó, com as garras aqui ó, legal ó Então eu vou colocar direitinho aqui Aí aqui eu vou deixar aqui ó, toda essa voltinha aqui fora da parede O que é que acontece? Então eu coloquei aqui e está caindo né? Então eu vou pôr mais massa e vou pôr pedrinha para calçar Olha só, então eu vou aqui ó, legal Aí muitos vão falar assim ó, quase que ele ficou, ele está errado Então eu tenho que ter muito cuidado ó, ele tem que ficar a parte para baixo aqui ó Viu ó, tem que ficar assim Muitos vão falar assim, Zé, use gesso Gente, aqui é uma parede onde do outro lado é um barranco A umidade, mesmo aqui eu tendo colocado impermeabilizante Lá do outro lado não tem impermeabilizante Então se isso aqui der umidade gente, é um perigo Então eu coloquei uma pedrinha aqui embaixo ó, então já segurou Então aqui eu vou encher mais pedrinha aqui ó O que é que acontece? Aqui eu vou encher umas pedrinhas e eu não vou acabar agora Eu vou só chumbar aqui com umas pedrinhas E depois eu vou vir com uma massa bem fininha, igual essa aqui Para poder a gente dar o acabamento, tá bom? Olha só, então aqui embaixo ó, coloquei aqui uma pedrinha ó Essa pedrinha vai segurar, ok? Então aqui eu posso soltar Aí o que é que eu vou fazer? Aqui eu já chumbei Então aqui ó, a massa transbordou um pouquinho Eu vou tirar toda essa massa aqui ó, todo o excesso Eu vou dar aqui uma ó, para pegar bem na massa antiga Então vou fazer isso aqui ó, então aqui eu vou tirar agora Deixar um meio centímetro para uma areia bem fininha que eu tenho aqui ó Para mim depois dar o acabamento Ou então eu posso dar um acabamento aqui ó Ou então eu posso jogar aqui depois uma argamassa E fica bem fininha, ok? Lembrando gente, quando você fazer um reboco e der alguma fissurazinha Então você, na hora de pintar, você passar a argamassa Ó, então aqui eu vou rapar aqui ó Como isso aqui está muito molhado, que eu molhei Vai ficar difícil de dar o acabamento Então eu vou rapar aqui ó Legal, então depois eu vim com um pouquinho de massa Quando tiver enxutinho Aí fica o acabamento legal Porque se eu for passar aqui Desempenadeira, bucha Vai amolecer isso aqui Então, isso aqui está colocadinho Então, olha gente Então isso aqui é maravilha Não vou deixar liso Não pode deixar liso Ok? Então aqui ó Legal Aqui eu vou aparecer aqui ó Isso aqui significa, é a prova Que não vai ter massa atrapalhando no dia Ok? Então aqui gente, está colocado aqui O nosso armador aqui ó Entendeu? Está instalado com sucesso Então é assim ó Um forte abraço Ficamos por aqui Não esquece de deixar o seu like São coisinhas básicas Mas que podem ajudar muito Tá bom? Essa é a minha dica Esse é o meu canal Se você puder se inscrever Deixar o seu like É muito bacana Mas os meus vídeos É vídeo aula Para quem realmente quer aprender Então ficamos por aqui Se puder gente Não é obrigado Se puder se inscreve Deixe o seu like Para ajudar o canal Fui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui